Quem sou eu? De Ana Maria Machado. As ilustrações são de Maria José Arce. Quem sou eu? Vê se adivinha. As vezes eu saltito como um cabrito, um esquilo, um coelho ou um periquito. Pulo pra lá e pra cá como um sapo molhado, um cachorro malhado, um macaco pendurado ou um passarinho assustado. Corro de cá pra lá como cavalo alazão, como zebra ou leão, girafa de pescoção ou leopardo campeão. Viro cambalhota igual a uma bolota. Mergulho que nem caivota. Me escondo como uma marmota. Depois, fico com sono, como um gato encolhido, um peixinho escondido, um jabuti recolhido, um caranguejo sumido. Mas não sou nada disso. Sou gente pequena que ainda vai crescer. Para falar a verdade, sou bem igual a você. Essa é a Ana Maria Machado que escreveu a história. Tchau. 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 Tchau.